Ok, eu sou Beatriz Sorrentino Marques e sou professora do Departamento de Filosofia da UFMT e vou falar um pouco hoje sobre viagem mental no tempo. Se esse é um critério para responsabilidade moral. Então, eu vou focar essa discussão em considerações a respeito do controle guia, que ao longo dessa apresentação eu vou explicar o que é. Ok, então, recentemente se tem discutido nas ciências cognitivas a relevância da viagem mental no tempo para a agência moral. Então, o Gerranz e a Kenneth escreveram em 2017, por exemplo, um artigo que discute já, do ponto de vista das ciências cognitivas, o que é a viagem mental no tempo e como ela é relevante para a agência moral. Aqui, eu não vou discutir isso da maneira como eles fazem. Vai ser uma discussão um pouco mais modesta, digamos assim. Eu não vou estar preocupada com teorias de ética, nem como a gente deve proceder para agir moralmente. O que eu vou me preocupar nessa fala de hoje é se é possível atribuir responsabilidade moral aos agentes pelas suas ações. Então, é mais modesto porque, na verdade, eu ainda estou discutindo se é... Então, o que eu quero saber, né, o que eu quero tentar discutir é se a viagem mental no tempo é um requisito para a responsabilidade moral. O que eu vou argumentar é que não é propriamente que a viagem mental no tempo seja um requisito. No caso aqui, eu sequer vou me concentrar na viagem mental no tempo explícita. Eu vou falar um pouco sobre o que a gente vai chamar de prospecção implícita. Mais pra frente eu vou explicar o que é isso. Mas o que eu quero argumentar é que a prospecção implícita e, às vezes, até a viagem mental no tempo é relevante para o critério de responsabilidade moral, que é o controle-guia. Então, a prospecção implícita vai ajudar a explicar o controle-guia. Então, nosso panorama aqui hoje envolve três conceitos-chave. Viagem mental no tempo, responsabilidade moral e controle-guia. Então, a gente vai, aos poucos, ver o que cada um desses conceitos quer dizer. Então, primeiro nós vamos discutir viagem mental no tempo, prospecção implícita e ações intencionais. Depois, os critérios para responsabilidade moral, no caso, controle-guia. Depois, algumas possíveis objeções e, finalmente, uma pequena conclusão. Então, vamos iniciar pela viagem mental no tempo, para depois entrar na prospecção implícita e, finalmente, nas ações intencionais. Então, o que é viagem no tempo? Eu não estou falando em viagem no tempo do ponto de vista da ficção científica, como em Doctor Who ou em viagem para o futuro. Não estamos falando, propriamente, do agente viajar no tempo. O que eu estou falando é sobre viagem mental no tempo, que é um pouco diferente. Então, seria como a gente viaja no tempo apenas mentalmente. Há algumas teorias a respeito de viagem mental no tempo, que eu vou agrupar, chamando todas de teorias de simulação, que dizem que a viagem mental no tempo é uma simulação. Então, seria uma habilidade de um sistema proporcionado para um sistema de construção, de imaginação episódica do passado, do futuro e de episódios contrafactuais também. Quando a gente tem memória episódica, isso seria uma construção, uma simulação do passado. E esse passado, normalmente, é o passado pessoal do agente. Então, essas teorias de simulação, elas não exposam a ideia de que a memória episódica é uma reconstrução de eventos do passado do agente, que o agente agora reconstrói, conforme aconteceu ou de maneira muito parecida com o que aconteceu. O que essas teorias da simulação dizem é que, na verdade, a memória episódica é uma simulação, uma construção e não uma reconstrução de episódios do passado pessoal. Então, envolve mais imaginação do que, tradicionalmente, o senso comum pensa a respeito de memória. E a prospecção é uma construção também, uma simulação ou imaginação do futuro, como queira chamar, usualmente sobre o futuro pessoal. Então, nesse sentido da viagem mental no tempo, o sujeito está pensando sobre o seu futuro, simulando episódios de um futuro possível autobiográfico. Mas também é possível pensar em episódios contrafactuais. No caso, teria acontecido se eu não tivesse programado férias para o final do ano, se eu tivesse programado viajar como seria o futuro, se o passado tivesse sido diferente. Então, esses são também casos de viagem mental no tempo. E essa viagem mental no tempo, ela tem um aspecto fenomenal e uma valência. Ela tem uma fenomenologia. O seu aspecto fenomenal é o que muitos autores consideram que distinguem a viagem mental no tempo como sendo uma capacidade exclusivamente humana. Então, um autor como Mike Halian vai dizer que essa viagem mental no tempo não é algo que propriamente os animais, outros animais, podem fazer. Os outros animais não teriam essa capacidade. Não que eles não possam ter uma versão mais rudimentar de memória episódica. Não é que um animal não possa ter uma memória que envolva saber de algo que lhe aconteceu no passado, que fez no passado. Mas eu não vou entrar nisso. Eu vou me ater à viagem mental no tempo, simplesmente humana. E nesse sentido, então, ela tem uma fenomenologia característica. Essa fenomenologia se usa dois termos para poder tratar dela. Os conceitos não são sempre muito claros na literatura, portanto, aqui eu vou adotar os conceitos do Mike Halian, que são de consciência autonoética e cronestesia. Então, consciência autonoética é uma consciência de si mesmo, no tempo subjetivo, em que o sujeito representa um episódio do passado, estando consciente da representação e de que é uma representação do seu passado pessoal. Então, nesse caso, o agente está ciente de que estava envolvido no episódio lembrado. Já a cronestesia é uma consciência do tempo subjetivo, que permite que o agente saiba onde o episódio simulado está localizado no tempo subjetivo. Então, esses dois termos são normalmente usados para tratar desse aspecto da experiência fenomenal da viagem mental no tempo. Então, o que eu quero discutir a respeito da viagem mental no tempo é a prospecção implícita. Então, a prospecção implícita foi discutida pelo Gerhans e o Sander, no artigo 2014, em que eles sugerem que existem formas de prospecção que podem ser guiadas pela simulação implícita de informação representada numa experiência do passado e do futuro. Então, o que eles querem é mostrar que há espaço conceitual para a prospecção implícita. O ponto em questão é saber se a prospecção implícita ajudaria a guiar ações. E o método para mostrar que há espaço conceitual para a prospecção implícita é mostrar que ela é consistente com a evidência neurocognitiva e comportamento mental disponível. A hipótese é que a prospecção implícita seria uma etapa do processamento precoce que permite a viagem mental no tempo explícita. Então, seria como uma versão mais rudimentar da viagem mental no tempo. Então, a prospecção implícita, ela teria aspectos semelhantes com a viagem mental no tempo, mas mais simples. E os substratos neurais para ambos os processos seriam os mesmos. Então, o que o Guernas e o Sander estão sugerindo é que a teoria deles tem uma certa parcimônia. Ela é econômica. Ela não postula mais a necessidade de que a prospecção implícita seja associada a outros substratos neurais. Seriam os mesmos substratos neurais que processam a viagem mental no tempo. Então, eles têm alguns argumentos para defender essa posição. Alguns desses argumentos estão relacionados com o desenvolvimento humano. Eu não vou entrar nesses argumentos a respeito desse desenvolvimento. Aqui, eu vou me ater a argumentos que envolvem casos de prosopagnosia. Então, o argumento deles é que não é incomum que o desenvolvimento de capacidades cognitivas passe por estágios implícitos, que são mais rudimentares, se tornarem explícitos para o sujeito ou para o agente. E eles focam no caso de pacientes com prosopagnosia, porque acham que podem, a partir desses casos, oferecer exemplos de prospecção implícita. Então, existem diferentes tipos de prosopagnosia, mas o tipo que interessa aqui para o Guernas e o Sander são os pacientes que são capazes de reconhecer que há um rosto, mas não são capazes de reconhecer se o rosto é familiar ou não. Então, eles não reconhecem os rostos explicitamente. Mas eles parecem ser capazes de reagir a rostos familiares baseados, e essa é a alegação do Sander e do Guernas, né? Eles reagem a esses rostos com base na valência afetiva, ou seja, o significado emocional da representação implícita dos rostos para esses pacientes. Então, eles não conseguem representar explicitamente os rostos. Mas o Guernas e o Sander alegam que eles representam esses rostos implicitamente e que reagem a esses rostos com base nessa representação implícita, na valência afetiva dessas representações. Então, para o Guernas e Sander, os pacientes que sofrem de prosopagnosia exemplificam casos em que a prospecção implícita guia ações. Eles propõem um experimento que é mental, né? Eles não executaram esse experimento, mas eles sugerem que poderia ser executado. Então, o experimento é o seguinte, né? Se pediria ao paciente que sofre de prosopagnosia que escolhesse companheiros para jantar no futuro, por exemplo, daqui a uma semana, né? E levasse em conta, nessa escolha, apenas a imaginação de estar jantando com essas pessoas. Então, digamos, pessoas X, Y e Z. O que os autores argumentam é que o paciente que sofre de prosopagnosia poderia, sim, fazer essa escolha, escolher companheiros de jantar com base apenas na resposta afetiva que eles têm a representações implícitas dos rostos dessas pessoas. Eles sugerem também que o modelo de reconhecimento facial atualmente aceito, né? Nas pesquisas que discutem reconhecimento facial depende da ideia de que a familiaridade dos rostos é computada para poder produzir esse tipo de comportamento que está sendo sugerido que seria possível nesse experimento. No caso de um paciente desses, a informação seria representada implicitamente. Por isso seria um caso de prospecção implícita, né? Porque o agente estaria simulando um episódio no futuro, né? Então, se jantar é daqui a um tempo, então daqui a uma semana. Então, seria um caso de prospecção implícita porque, na verdade, esses rostos dessas pessoas não poderiam ser simulados, não poderiam ser explícitos, né? O paciente não tem essa capacidade. O que é relevante para a questão, hein? Então, é que se o agente pode simular uma situação que não está acontecendo atualmente em seu ambiente para orientar quais ações futuras serão realizadas, isso seria suficiente para se estabelecer que se trata de um caso de prospecção. No caso dos pacientes que sofrem de prosopagnosia, é um caso de prospecção implícita. Então, aqui tem uma citação do Gerhans e Sander e o ponto relevante dela para a gente é que é quando eles dizem em outras palavras os prospectos antecipatórios para um jantar agradável seriam baseados em informação implícita recuperada pelo agente de episódios passados para poder simular o futuro. Então, a ideia é que o agente em questão estaria se baseando em informação implícita passada sobre episódios passados com aquelas pessoas, mesmo sem conseguir explicitamente representar o rosto delas, para simular como seria uma experiência no futuro com elas. Para apoiar também esse argumento, eles sugerem um outro experimento mental, né? no sentido de que eles não estão efetivamente, eles não executam propriamente esse experimento, né? Então, o experimento poderia envolver a tarefa do jogo de azar de Iowa, mais conhecido como Iowa Gambling Task, que é reconhecidamente um experimento sobre cognição direcionada para o futuro. Então, não sei se esse é um experimento que todos conhecem, mas o Iowa Gambling Task é um experimento em que há quatro montes de cartas de baralho na frente do sujeito do experimento. E dois montes de cartas são considerados vantajosos. E dois montes de cartas são considerados desvantajosos. Isso no sentido de que o agente puxa uma carta do monte de baralho e naquele monte, pelo significado das cartas, a quantidade de recompensas e punições ou é vantajosa ou é desvantajosa. Então, em dois montes é vantajosa e em dois montes é desvantajosa. Então, normalmente, o sujeito no Iowa Gambling Task tem que puxar a carta de escolher um baralho para puxar cartas, né? E vai puxando. Então, o que o Gerhans e o Sander relatam é que, antes de ter conhecimento explícito sobre qual monte de cartas é vantajoso, os sujeitos do experimento normalmente têm uma resposta de condutividade de pele, um skin conductance response, que é antecipatória e aversiva a montes desvantajosos. Então, o desempenho dos indivíduos estaria diretamente relacionado à sua representação implícita, porque o que eles estão sugerindo é que essa resposta de condutividade da pele seria baseada nas representações implícitas do sujeito do experimento, né? Porque antes de ele ter o conhecimento explícito de qual monte é vantajoso e qual é desvantajoso. Então, a ideia do experimentozinho que eles propõem é que também dá para pedir para um sujeito do experimento que não tem uma preferência explícita pelo monte formada para se imaginar escolhendo uma carta de um dos montes de carta, né? Não tem um baralho na frente dele, não tem mais os baralhos, os montinhos de carta na frente dele e se pede, então, para agora se imagine puxando uma carta de algum dos montes de baralho. De qual monte você puxaria, né? Segundo eles, seria uma instância de prospecção, né? Seria uma simulação implícita. Então, a pessoa puxaria de um monte de carta com base... escolheria um monte de carta do qual puxar uma carta com base em informação implícita. Então, o sujeito do conhecimento simularia as futuras respostas afetivas com base em respostas passadas aos montes. Se um organismo... E aí é uma citação do Gerhans e Sander... Se um organismo pode gerar e usar essas representações implícitas na ausência do estímulo, ele está efetivamente lembrando ou imaginando o objeto representado. Então, a prospecção implícita, se a gente aceitar que o Gerhans e o Sander conseguiram construir espaço conceitual para a prospecção implícita, ela seria suficiente para a gente ter uma sensação do futuro e tornar afetivamente saliente o custo de cursos de ação alternativos. Então, o que é essa sensação do futuro? A gente falou que a viagem mental no tempo tem uma fenomenologia. No caso da prospecção implícita, essa fenomenologia é mais fina. Seria simplesmente uma sensação. Uma sensação do futuro que o agente teria. E essa prospecção implícita, então, explicaria o desenvolvimento de preferências por ações e resultados futuros implicitamente representados com base no seu aspecto afetivo. Se isso estiver correto, então há espaço conceitual para a noção de prospecção implícita, que ajuda a explicar a produção de ações intencionais. Então, essa sensação do futuro do qual eu falei, ela não é algo que o agente, o sujeito dos experimentos que eu citei, consiga descrever em linguagem. Ela não é algo que a pessoa consegue explicitar na linguagem. Ela é simplesmente uma sensação. Ok, então, qual é a relevância disso para as ações intencionais? Então, agora eu vou falar um pouco de intenções e planos. Eu não vou entrar em uma discussão a respeito de ações intencionais ou o que são ações intencionais. Essa seria uma discussão realmente longa. Então, grosseiramente, eu vou simplesmente dizer que ações intencionais são guiadas por intenções. As intenções, elas englobam um plano de ação. E aqui eu estou seguindo o Alfred Milley, que nos diz que intenções englobam motivação, que compromete o agente a agir de acordo com a intenção. Então, o Milley já conceituou as intenções dizendo que elas são uma atitude executiva em relação a um plano de ação. Então, é isso que compromete o agente a agir de acordo com a intenção. A intenção é uma atitude executiva em relação a um plano de ação. Então, o que eu vou tentar defender é que planos de ação que o agente tem intenção de executar podem ser consideradas instâncias de viagem mental no tempo. Então, imaginar possibilidades futuras proporciona a agente cursos alternativos de ação que resultam em possíveis futuros que ela pode habitar. Então, a gente já viu que essa prospecção proporciona justamente que a gente se projete no futuro. Então, há uma possibilidade de projetar futuros alternativos. A viagem mental no tempo é uma representação episódica, afetivamente enriquecida, usada prospectivamente, segundo o Guerranz e a Chemex. Pode ser considerada parte do processo que guia uma seleção de um curso de ação como parte da produção de ações. Então, a viagem mental no tempo, já que ela é essa projeção do agente em cursos de ação alternativa, ajudaria a selecionar um curso de ação que o agente vai executar. A capacidade, então, de se projetar em curso de ação de futuro, é essencial para adquirir ou formar um plano de ação. Então, a capacidade de ter a sensação de futuro também é crucial para essa seleção do plano de ação, porque o aspecto fenomenal quando o agente se projeta no futuro é justamente o que permite também que essa viagem mental no tempo tenha uma valência afetiva. Então, essa valência afetiva ajuda a selecionar qual vai ser o plano de ação da agente. Então, quando, por exemplo, uma agente planeja viajar, ela se imagina experienciando a situação almejada. Então, isso explicaria o aspecto afetivo do plano de ação, porque ela já se veria na viagem, ela já teria uma experiência dela na viagem. Ela se projetaria e se imaginaria, no caso, isso teria uma valência afetiva positiva para a gente, mas ela já teria a experiência de estar na viagem, enfim, tendo, então, tendo, um plano, um aspecto afetivo para a gente em questão. Nesse sentido, então, é fácil perceber que a fenomenologia da viagem mental no tempo é relevante para tanto a seleção do plano de ação quanto a motivação da gente para agir de acordo com aquele plano. Então, por isso que a viagem mental no tempo não é motivacionalmente neutra. quando a gente se sente no futuro, tem a sensação do futuro, aquele futuro tem uma valência afetiva para ela. Se é positiva, normalmente, inclinaria a gente a agir de acordo com aquele curso de ação, com aquele plano, dado que não haja nenhuma outra motivação concorrente, por exemplo, que seja mais forte no momento. Então, quando ela simula um futuro em vez do passado, o sentimento afetivo em relação aos cursos de ação alternativa inclinaria a gente a agir, que é o que eu acabo de explicar. Então, por exemplo, um agente, no caso, que se vê numa viagem no campo, quando ela planeja a viagem, ela já se vê vivendo aquilo que ela pretende viver quando ela viajar. Então, fazendo passeios tendo um momento de repouso, de relaxamento. O que eu estou tentando defender é que o plano de ação englobado pela intenção que desempenha esse papel relevante na produção da ação intencional seria uma instância de viagem mental no tempo. Então, o próprio plano de ação seria uma viagem mental no tempo. Isso ajudaria a explicar a direção futura das intenções, bem como seu aspecto motivacional. E a fenomenologia e a valência da viagem mental no tempo levam a crer que a gente estará menos inclinado a se comprometer com planos que tenham uma valência negativa, enquanto que ela estará motivada a se comprometer com planos que tenham uma valência positiva. E esse pode ser um meio de evitar ações impulsivas e permitir recompensas temporalmente distantes. Ao menos essa é a teoria do Boyer no seu artigo de 2008. O que eu preciso dizer, no entanto, é que essa viagem mental no tempo ela poderia ser então o próprio plano selecionado. Quando a gente se projeta no futuro, então parece que essa projeção ajuda a selecionar qual vai ser o plano de ação, mas como aquela projeção ela já é a projeção de qual vai ser o futuro, como ela já é uma projeção que é selecionada, quando ela é a projeção que é selecionada para ser executada, ela se torna o plano de ação no caso da gente. Então, a viagem mental no tempo ajudaria a selecionar qual curso de ação possível a gente vai executar e ao selecioná-la essa projeção da gente, a prospecção da gente já se torna o plano de ação que vai ser executado. Mas, o que resta a perguntar é se sempre que nós agimos intencionalmente esse processo de viagem mental no tempo explícito precisa ser parte da produção da ação. Parece que isso tornaria a produção de uma ação intencional muito demorada, e custosa. Ou a gente teria que sempre se projetar explicitamente no tempo e deliberar sobre os cursos de ação. Por isso, eu retorno à prospecção implícita. Então, a prospecção implícita entra aqui para ajudar a explicar que não necessariamente a viagem mental no tempo explícita precisa desempenhar o papel relevante no planejamento das produções das ações intencionais dos agentes ou pelo menos não precisa ser o caso na maioria das produções de ações intencionais. A prospecção implícita poderia desempenhar esse papel em muitas das ações intencionais que nós empreendemos ao longo do dia. Se a prospecção implícita for realmente vista como suficiente para tornar o custo de um curso de ação afetivamente saliente na sensação que a gente tem do futuro quando ela tem a prospecção implícita então ela desempenha um papel relevante no planejamento e na produção das ações e a sensação do futuro ela não precisa envolver representação explícita ela é uma experiência fenomenal fina que inclina a gente a agir de acordo com o curso de ação. Agora qual é a relação disso tudo com a responsabilidade moral? Então vamos tentar agora fazer a junção do que foi discutido até agora com a noção de responsabilidade moral eu estou preocupada como eu disse no início com os requisitos para responsabilidade moral então aqui eu vou seguir vou aceitar a teoria do John Martin Fischer que nos lembra que responsabilidade moral muitas vezes é associada à liberdade nas discussões em filosofia e essa liberdade normalmente é entendida como a possibilidade de ter agido de outro modo então essa possibilidade de ter agido de outro modo ela eu vou dar vou tentar explicar um pouco melhor digamos que um agente empreende uma ação A o que o que aqueles que aceitam que para ser livre é preciso ter podido agir de outro modo dizem é que o agente empreendeu a ação A mas num mundo possível próximo o agente não empreendeu a ação A mesmo com todas as circunstâncias sendo exatamente iguais até o momento T em que o agente agiu A empreendeu A num mundo possível próximo em T o agente empreendeu a ação B o agente empreendeu A mas poderia ter empreendido B num mundo possível próximo ele fez isso esse tipo de liberdade então garantiria a responsabilidade moral do agente sobre a sua ação para os teóricos que associam responsabilidade moral a esse tipo de liberdade o John Martin Fischer chama esse tipo de liberdade de um tipo de controle né então esse é o chamado controle regulador é aquele que permite que o agente tivesse agido de outro modo no entanto o Fischer diz que esse não é um tipo de controle necessário para a responsabilidade moral e ele diz isso com base num argumento que aceita os casos do tipo Frankfurt os casos do tipo Frankfurt são casos que proliferam na literatura então eu não vou tentar explicar os casos porque seria quase seria uma tarefa sem fim seria uma tarefa árdua o que eu vou fazer é dar um exemplo de um caso do tipo Frankfurt um exemplo simples simplificado desse tipo de caso só para dar uma ideia de como esse caso funciona para argumentar que essa liberdade de ter podido agir de outro modo não é necessária para a responsabilidade moral então vamos imaginar um caso em que um agente está cuidando da própria vida caminhando ao lado de um rio e ver uma criança se afogando no rio então o agente a gente poderia dizer que o agente ele pode ou seguir com a vida dele ou salvar a criança esse é um experimento mental que envolve algo que normalmente na nossa vida cotidiana a gente não pensa que existe vai envolver um demôniozinho então um demônio poderia ser também um neurocientista com habilidades muito fantásticas ou poderia ser um chip helenismo no caso eu vou colocar um demôniozinho então um demôniozinho ele vai ele consegue ver se o nosso agente está inclinado a decidir salvar a criança ou se o agente está inclinado a decidir seguir com a vida dele se o agente estiver inclinado a decidir salvar a criança o demôniozinho vai interferir não vai permitir vai bloquear os processos neurais do agente de modo que ele vai decidir seguir com a vida dele e não salvar a criança no entanto o demôniozinho só vai interferir se o agente estiver inclinado a salvar a criança mas o nosso agente ele decide por si próprio se inclina e decide por si próprio não salvar a criança então o demôniozinho não precisa fazer nada nesse caso ele não interfere com a ação do agente de simplesmente cuidar da própria vida e com o processo que produziu essa ação o que o caso tenta mostrar o exemplo tenta mostrar é que o agente nesse caso não poderia ter agido de outro modo não poderia ter salvado a criança mesmo assim parece que a gente considera o agente moralmente responsável por sua ação no caso aí de negligência digamos de omissão então o que se aceita é que esse exemplo mostra que a liberdade ou controle regulador não é necessário para a responsabilidade moral então o Fischer propõe que há um outro tipo de controle que é sim relevante para a responsabilidade moral e esse é o chamado controle guia controle guia tem dois critérios para que o agente tenha um controle guia a sequência efetiva que produz a ação responde moderadamente a razões e segundo critério os mecanismos que produzem a ação pertencem a agente ao agente em questão ou a agente eu aceito essa proposta do Fischer de que o controle regulador não é relevante para a responsabilidade moral mas o controle guia é relevante então explicando um pouco melhor o primeiro critério os dois critérios na verdade mas primeiro critério número um isso significa que se as circunstâncias fossem moderadamente diferentes o agente teria agido de outro modo teria agido de maneira diferente então moderado nesse caso é entendido realmente de maneira vaga o Fischer não demarca limites claros para o que é moderado e o que é não é moderado o que é forte ou fraco então entendido de maneira vaga por exemplo podemos dizer que um agente que só altera aquilo que ela faz só teria agido de modo diferente do que ela fez do que ela agiu essa é um agente que só altera isso por exemplo sob a mira de uma arma de fogo essa é um agente que não responde moderadamente a razões ela responde fracamente a razões então as circunstâncias precisariam ser extremas para que ela alterasse a ação que ela vai empreender isso é relevante porque o Fischer não está preocupado com mundos possíveis o que o agente teria feito se o agente agir de outro modo num mundo possível próximo ou distante ele está preocupado com a sequência efetiva que causou a ação então a sequência de produção da ação processo que efetivamente produz a ação o que ele está perguntando é se esse processo responde a razões para agir se a agente é apresentada com razões diferentes para agir se ela mudaria a ação dela se ela agiria de outro modo ou não né então frente a circunstâncias distintas se a agente teria agido de outro modo então não é num mundo possível com circunstâncias iguais para saber se a agente teria agido de outro modo é dado as circunstâncias distintas se isso alteraria o curso de ação da agente então critério número 2 ele é um critério preocupado com manipulação isso é importante porque se a agente for manipulada digamos por um demônio neurocientista é muito digamos assim astuto para um chip alienígena então não se pode dizer que ela tem controle guia sobre a sua ação né um agente só tem controle guia se a sequência efetiva que produziu a sua ação resulta dos próprios mecanismos da agente e por mecanismos aí o Fischer quer dizer apenas os processos ele não tem não está tentando especificar nenhum mecanismo né está dizendo os processos de produção da agente delas próprias então os dois critérios esses de responder moderadamente a razão e não haver manipulação seriam suficientes para que a gente tivesse controle guia sobre a sua ação o que significaria que ela seria moralmente responsável pela sua ação e qual é a relação disso com a viagem mental no tempo pois bem então a capacidade da gente de ter a sensação do futuro e lembre-se que aqui eu não estou preocupada com a viagem mental no tempo explícita né sou preocupada mais preocupada com a prospecção implícita mas acredito que aquilo que eu vou dizer sobre prospecção implícita né que eu vou argumentar sobre a prospecção implícita pode ser também pode ser também aplicada a viagem mental no tempo então a prospecção que possua fenomenologia mas não envolva representação explícita né no caso a prospecção implícita ajudaria a explicar o controle guia então essa prospecção implícita ela ajuda a explicar o controle guia explicando os critérios número 1 e o critério número 2 então lembrando do critério número 1 o agente responde moderadamente a razões é razoável que os mecanismos que produzem a ação dependam da prospecção implícita né a seleção de um curso de ação conta com pelo menos uma prospecção implícita não precisa ser necessariamente uma viagem mental no tempo pelo menos prospecção implícita para selecionar dentre os cursos e planos de ação possíveis então essa capacidade de se projetar no futuro ela ajuda o agente a responder a razões né porque ajuda essa sequência que efetivamente produz a ação a responder a razões porque justamente é a capacidade de se projetar que nessa projeção já envolve as razões que a gente tem para agir de acordo com esse curso de ação é que eu posso estar voltando para casa do trabalho né e ver muito trânsito na minha rota padrão de voltar para casa né eu normalmente volto para uma rota mas se eu vi que tem muito trânsito eu não preciso efetivamente parar e deliberar e pensar sobre todas as vezes que eu estive presa no trânsito e o quanto aquilo foi desagradável para me projetar no futuro e imaginar como seria estar presa no trânsito novamente ao ver que a minha rota do padrão tem muitos carros que há trânsito ali e isso vai simplesmente me dar uma sensação futuro né desagradável e eu vou provavelmente mudar de rota né sem precisar efetivamente deliberar vou mudar de rota talvez para uma rota mais longa mas sem trânsito nesse caso então o critério número 2 ele a prospecção implícita é interessante para explicá-lo porque não basta que um curso de ação seja selecionado dentre possíveis cursos de ação alternativos a gente precisa também se comprometer com esse curso de ação então não basta que a gente se lembre semanticamente do passado ou pense sobre o futuro se a gente não conseguir pensar no futuro num contexto autobiográfico como sendo o futuro dela o plano de ação não terá significado afetivo para ela então esse contexto autobiográfico é o que dá sentido aos planos da gente é o que torna o seu plano um plano seu então esse aspecto fenomenal do plano atrela a gente a ele então esse plano é feito levando em consideração que a gente se vê como estendida no tempo então aquela que planeja hoje uma ação por exemplo uma viagem no caso de uma viagem mental no tempo explícito planejando algo realmente a longo prazo essa gente que faz esse plano ela imagina que ela vai ser a mesma pessoa que vai viajar no futuro então ela se vê como estendida no tempo e a valência afetiva positiva do plano é relevante para ela justamente porque vai ser ela no futuro que vai viver aquela experiência que tem uma valência afetiva positiva então a ênfase colocada na conexão da gente com o plano ajuda a explicar o que significa para os mecanismos que produzem a ação serem próprios da gente essa fenomenologia ajuda a tomar posse do plano nesse ponto aí eu diverjo do Fischer o Fischer não vai por esse caminho para explicar como os mecanismos como a gente toma posse dos mecanismos que produzem a ação toma esse caminho que mostra a relevância da viagem mental no tempo e da sua fenomenologia para isso para essa tomada de posse do agente dos mecanismos que produzem a sua ação isso mostra porque os cenários de manipulação em que o manipulador por exemplo um neurocientista um demônio um alienígena neutralizaria ou tornaria ineficaz o processo de seleção da ação da agente eliminando assim o controle guia da agente na produção da ação dela então se a gente passa por esse processo de ela produz a ação dela e a sequência efetiva que produz a ação envolve viagem mental no tempo ou prospecção implícita esse tipo de manipulação é bloqueada porque o sentimento de propriedade da agente a sua experiência fenomenal esse sentimento de propriedade sobre o plano da ação seria um aspecto da própria viagem mental no tempo ou da prospecção implícita a seleção do curso de ação deve então passar por essas etapas para que a gente sinta que o plano é seu se não for o caso a gente não possui o plano não sente que é seu plano e ela só pode estar artificialmente comprometida com a execução desse plano por meio no caso de manipulação num caso de manipulação então a gente não poderia dizer que ela tem controle guia sobre a sua ação nem poderia ser moralmente responsabilizada por essa ação então com isso eu espero ter mostrado que a prospecção implícita ajuda a explicar o controle guia e como o controle guia é um critério para a responsabilidade moral da agente então eu vou passar rapidamente para algumas objeções possíveis então uma objeção possível é que se poderia dizer que esse é um critério demasiadamente exigente para a responsabilidade moral então se poderia dizer que a prospecção implícita estaria elevando a barra para a responsabilidade moral muito alto então assim poucos agentes seriam responsabilizados moralmente pelas suas ações eu não creio que esse seja o caso né se o controle guia for aceito como uma condição para a responsabilidade moral a viagem mental no tempo a prospecção implícita aqui estão sendo acionadas simplesmente como parte desse controle guia como adicionando a explicação desse controle guia então essa prospecção implícita ela desempenharia um papel relevante nesse tipo de controle em alguns casos também a viagem mental no tempo mas provavelmente na maioria dos casos a prospecção implícita uma outra objeção possível seria de dizer que as teorias que requerem a possibilidade de agir de outro modo para a responsabilidade moral elas também poderiam englobar a viagem mental no tempo nas suas explicações e até mesmo a prospecção implícita realmente esse é o caso eu admito que isso é possível no entanto a seleção do curso de ação poderia ser englobado nessas teorias levando em consideração viagem mental no tempo e prospecção implícita mas a valência afetiva de diferentes alternativas simuladas provavelmente teria que ser diferente nos casos em que a agente age de outro modo se um agente se projeta em um futuro onde ela decide fazer A em vez de fazer B e A tem uma valência afetiva positiva para ela quanto que quando ela se projeta em um futuro onde ela faz B B tem uma valência afetiva negativa isso explicaria porque que ela fez A porque que ela empreendeu a ação A já no mundo possível onde a gente faz B B teria que ter uma valência afetiva positiva e a gente teria que ter uma constituição psicológica então diferente que justificasse essa diferença então parece que esse não poderia ser um mundo possível tão próximo assim porque a gente para explicar toda uma constituição psicológica diferente da gente esse teria que ser um mundo possível mais distante em que a gente seria constituída psicologicamente de maneira diferente portanto me parece que a viagem mental no tempo adiciona mais complicação do que solução para teorias que endossam que a possibilidade de agir de outro modo é o critério relevante para a responsabilidade moral então vamos ver o que nós concluímos com tudo isso então eu tentei argumentar que a viagem mental no tempo e a prospecção implícita ajudam a esclarecer os requisitos de responsabilidade moral para agentes humanos no caso o requisito o controle guia a prospecção implícita e às vezes a viagem mental no tempo desempenham um papel relevante na sequência efetiva que produz a ação da gente e isso mostra a contribuição sua contribuição para o controle guia e também para a responsabilidade moral com isso eu agradeço pela atenção obrigada ok obrigado obrigado Beatriz eu já tenho a inscrição do César para fazer uma pergunta então passo a ela César por favor ok me ouve sim perfeito primeira coisa uma reação super positiva positiva em relação ao trabalho como um todo é um trabalho refinado também se aplica ao trabalho da Fabi que vimos antes eu gostei muito de atuar os meâmetros as costuras as combinações que você fez e me senti muito estimulado a querer saber mais sobre essas questões não é a minha área de pesquisa prioritária mas me estimulou bastante essa ideia de que uma experiência nas suas palavras uma experiência fenomenal fina leva a uma representação episódica afetivamente enriquecida você usou no curso da sua exposição a expressão valência positiva e valência negativa e a minha pergunta vai na direção de querer saber o que você pensa sobre o que regula essas valências eu suponho que elas não tenham uma regulagem padrão para todas as pessoas elas têm uma regulagem individualizada se eu posso dizer assim e então a questão é o que pode o que pode impactar ou repercutir na regulação das valências uma coisa que me passa pela cabeça se a viagem mental para o passado pode regular essas valências essa então seria uma pergunta direta e se o o o o grupo porque eu eu entendo o a moral como um fenômeno um fenômeno grupal pessoas que que se controlam reciprocamente naquilo que elas fazem e deixam de fazer mediante mediante juízos se outras pessoas têm então condições de interferir na regulagem dessas valências dá pra entender a pergunta ok então é é isso aí pergunta é sobre a regulagem dessas dessas valências e se o o mental o viagem mental pro passado desempenha um papel importante ou pode desempenhar alguma coisa interessante na na regulagem individual dessas valências agradeço agradeço as palavras e agradeço também a pergunta pra mim essa é a melhor parte dos work diferentes mas a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente tá fazendo ótima pergunta né as positivas e negativas que eu mencionei mas tem então o que eu tô falando na verdade é que essa experiência que a gente tem quando a gente viaja mentalmente no tempo essa experiência ela tem um significado emocional né positivo ou negativo eu imagino que o que regula essa valência e aí a minha resposta é especulativa nesse momento eu imagino que haja mais de um fator que regula essas valências né então eu imagino que seria multifatorial seria um resultado de uma série de provavelmente processos no entanto né exatamente sobre o assunto que nós estamos falando hoje né eu acredito que esse tipo de viagem mental no tempo tenha relevância justamente para regular essa valência porque vamos supor que a pessoa tem experiências no passado vamos supor uma situação simples como a minha com o trânsito né voltando do trabalho eu já tive experiências no passado de estar presa no trânsito eu morei em São Paulo inclusive então vocês podem imaginar que eu tenho ampla experiência com estar presa no trânsito essa experiência de um modo geral quando eu me lembro delas não foram experiências agradáveis foram experiências ruins então se eu viajar mentalmente na minha vida em que eu tive eu me lembro que uma vez eu tive três horas presa no trânsito não foi agradável então esse episódio ele tem uma valência negativa digamos assim e não foi a única vez que eu estive presa no trânsito eu estive presa diversas vezes então há uma tendência especificamente no de em São Paulo dizer que a viagem mental no tempo ela é uma representação que tem uma valência então se a pessoa viaja para o futuro essa representação tem uma valência com base justamente em experiências passadas então a pessoa pega informação do passado para simular como vai ser o futuro a gente está falando só de simulações aqui tanto do passado quanto do futuro mas eu pego as informações do passado que eu fiquei presa no trânsito e simulo digamos se eu estiver realmente liberando eu paro para pensar será que eu pego o caminho mais curto que está engarraçado ou pego o caminho mais longo então simulo pega a informação do passado para simular como seria pegar a rota mais curta ficar presa no trânsito etc então parte da explicação de onde vem essa valência seria justamente das experiências no passado dos episódios no passado que tiveram que tiveram também então um significado emocional não sei que isso responde a tua pergunta mas pode talvez parcialmente porque eu estou supondo que haja talvez outros fatores que também se influenciam nessa valência então você me perguntou também sobre as outras pessoas elas poderiam contribuir influenciar se a gente tem essa experiência positiva negativa se tem uma valência positiva negativa será que as outras pessoas influenciam nessa regulagem no suporismo sim eu tenho realmente agora nenhuma evidência para corroborar isso nem propriamente um argumento mas posso esboçar uma especulação aqui poderia dizer que as outras pessoas provavelmente sim provavelmente regulam isso porque se a gente pensar que boa parte das nossas experiências nós somos criaturas muito sociáveis das nossas experiências envolvem outras pessoas e envolvem as reações das outras pessoas nesses episódios e em relação a gente então quando eu me lembro por exemplo que eu sei lá quando era muito criança num aniversário quis comer uma fatia de bolo e meti a mão no bolo e a reação da minha mãe ao me ver meter a mão no bolo e ela me deu um carão na frente de todo mundo então a minha experiência até reexperiço um pouco de vergonha pela situação então isso tem uma valência negativa então eu diria que os outros poderiam sim contribuir nessa regulagem na interação deles com os agentes não sei se isso que responde ok nós vamos tentar fazer uma pergunta do Marcelo ele diz o seguinte agradeço a oportunidade de assistir a apresentação gostaria de ouvir se a Beatriz pensa que a prospecção implícita é necessária para o controle guia isso é uma pergunta de esclarecimento e se sim penso que talvez vale a pena considerar em maior detalhe como a prospecção implícita como a prospecção implícita se relacionaria com as ações baseadas apenas em intenções proximais nesse caso acho que haveria uma sutileza conceitual pois Mel Alfred Mel às vezes às vezes fala de intenções proximais como intenções de fazer algo imediatamente o que sugeriria que talvez não haja literalmente algo futuro em questão isso poderia desafiar portanto a ideia de que a prospecção implícita é envolvida pegou Beatriz a pergunta dele está no chat se tu quiser ler com mais calma Joia não, mas eu entendi o que você falou Joia, muito obrigada Marcelo em algum sentido eu estou ainda na dúvida se eu vou ter o critério eu acho que na verdade a prospecção implícita ela seria sim um critério para o controle guia na verdade no sentido em que o controle guia seria justamente que o processo de produção da ação fosse responsivo a razões e que ele fosse próprio do agente não houvesse manipulação então esse processo de produção da ação ele envolve pelo menos para mim que aceito uma teoria causal da ação ele envolve intenção envolve atitudes motivacionais que englobam motivação como diria por exemplo Alfred Milley no livro dele de 2003 então esse processo de produção da ação num sentido fraco é um critério para o controle guia e aí você faz uma pergunta bastante interessante sobre intenções proximais o Alfred Milley considera que as intenções proximais são intenções para se agir imediatamente então você tem uma situação por exemplo vocês não podem me ver nesse momento porque o meu vídeo está desligado mas eu estou aqui com uma canequinha de água ao meu lado então se eu sinto sede eu simplesmente tenho a intenção de beber água e já pego a caneca e pego água poderia ser um exemplo de uma intenção proximal uma intenção para agir imediatamente naturalmente então essa intenção ela antecede a ação no tempo ela não antecede em muito a ação no tempo ela faz parte ela contribui causalmente para a produção da ação então ao contribuir causalmente para a produção da ação ela antecede a ação temporalmente então nesse sentido é que eu vejo que a prospecção implícita ela isso não é propriamente um problema para a minha proposta de que a prospecção implícita é o plano que contribui é o plano que é englobado por essa intenção porque a prospecção implícita ela provavelmente não vai ser uma uma viagem mental no tempo para daqui a muito tempo não vai ser ela não vai compor as intenções distais as intenções distais elas provavelmente englobam elas provavelmente são atitudes executivas em relação a um plano justamente para que é um plano que é uma viagem mental no tempo mais robusta que o agente delibera respeito vislumbra possíveis forças de ação se compromete com um plano de ação digamos para daqui a uma semana dois meses um ano então isso aí seria o caso das intenções distais a intenção proximal seria justamente a prospecção implícita o plano que o agente executa então seria que a prospecção implícita ela é uma prospecção justamente em relação a a a cursos de ação que estão muito próximos temporalmente do agente então é uma eu estou tratando de planos que são executados agora então nesse sentido me parece que essa essa possibilidade da prospecção implícita ser o plano evitado porque a intenção profissional é também uma atitude executiva em relação a um plano e o plano nesse caso seria a prospecção implícita não sei se não fiz muito clara nessa resposta mas parece que o Marcelo caiu é o Marcelo ele acho que não está ouvindo vai poder ver a resposta no youtube depois tá tudo bem bom eu tenho uma pergunta uma não alguma uma pergunta e algumas alguns comentários Beto primeiro porque é interessante porque a biografia que tu está tratando basicamente é a biografia que eu vou tratar amanhã são os artigos do Guérin da Kenneth tanto de 2010 quanto esse mais recente mas quando tu opta vamos dizer assim por considerar que a projeção implícita ela cumpre um papel talvez mais importante do que a própria mental time travel pelo menos foi assim que eu entendi tu fizeste uma uma distinção entre mental time travel e e projeção implícita onde a projeção implícita seria vamos dizer assim uma pré-condição para mental time travel e aí quando tu fala em projeção implícita e tu diz em algum momento que a maior parte das ações que nós realizamos durante o dia não seriam executáveis se a gente tivesse que fazer um planejamento explícito para elas e por planejamento explícito eu entendi também algo que fosse computacionalmente mais complexo do que a projeção implícita bom só que assim quando a gente vai falar em agência moral pelo menos do ponto de vista que eu penso as ações que são implicadas que tem vamos dizer assim valor moral ou pelo menos saliência moral ou maior saliência moral elas não são exatamente essas ações que a gente realiza todo dia várias vezes no dia por exemplo uma ação moral tem uma valência um pouco superior por exemplo a lavar a louça ou a escovar os dentes e quando tu fala em projeção implícita me parece que na maior parte das vezes os mecanismos causais que estão aí implicitados na valência que eu vou atribuir quando eu faço essa projeção implícita são mecanismos subpessoais que às vezes o agente nem se dá conta eu fiz uma comparação aqui na minha cabeça entre prospecção implícita e as discussões sobre baias implícitos quando por exemplo as pessoas são racistas mesmo sem se dar conta por exemplo por mecanismos que estão operando dos quais elas não são conscientes quando eu decido por exemplo com quem que eu vou casar ou qual profissão eu vou seguir ou se eu vou roubar ou não vou roubar um banco me parece que eu preciso de fato ter esses planejamentos mais explícitos onde as razões vamos dizer assim que entram em jogo elas têm um papel causal se é que isso existe para decidir o que eu vou fazer ou não então eu queria que tu reagisse a isso isso é a primeira parte a outra parte quando tu fala em valência vamos dizer assim falando da projeção implícita da prospecção implícita me recordou porque eu estou estudando isso agora também um artigo do David Lewis sobre teoria disposicional do valor onde ele fala quando eu quero atribuir um valor a algo eu tenho que ter uma full imaginativa acquaintance com esse algo e em parte essa imaginativa acquaintance é me colocar em cenários onde esse x é um valor e aí eu decido se naquele cenário a valência for positiva eu de fato tomo aquilo como valor ou oriento a minha ação de acordo com aquele valor então tem uma uma discussão que é interessante eu acho nesse teu contexto que é essa discussão sobre o modo como luz concebe valor porque usa de um vocabulário muito próximo vamos dizer assim do que tu está usando aí ok então tu me perguntaste a respeito da prospecção implícita ela não parece ser realmente relevante pelas ações que tem algum peso moral digamos assim pra gente quando a gente responsabiliza alguém moralmente pelas nossas ações pelas suas ações geralmente não são coisas como escavar os dentes mas deliberadas e que provavelmente envolvem viagem mental no tempo isso bom em algum sentido eu suponho que isso aí seja realmente totalmente verdade talvez nem sempre é claro a gente tem também a gente age inclusivamente em situações em que não há muito tempo né por exemplo quando as pessoas brilhos uma arma outra reage eu diria que dificilmente essa pessoa viaja mentalmente no tempo quando ela adquire a intenção de reagir nesse caso de tentar tomar arma uma da outra e se ela forma arma e mata a outra a gente responsabiliza moralmente então minha ideia era modesta no sentido de que eu não vou discutir uma teoria ética propriamente como avaliar as ações que a gente vai julgar moralmente culpáveis ou louváveis e nem nem realmente não quais são as ações consideradas culpáveis ou louváveis a minha ideia era simplesmente mais modesta era uma ideia simplesmente de mostrar que não é necessário esse critério do controle regulador para que a gente diga que o agente é moralmente responsável pela sua ação e explicar melhor o critério do controle guia para dizer que o agente é moralmente responsável pela sua ação então era mais uma tentativa de contribuir para uma teoria que nos diz quais são as questões qual é a condição qual é o critério para que um agente possa ser considerado moralmente responsável pelas questões então nesse caso eu não considerei que seja necessária a verdade a possibilidade de agir de outro modo mas considerei que seria necessário apenas o critério do controle guia e buscar um pouco melhor esse critério à luz da viagem mental no tempo mas julgo sim que algumas ações na qual há prospecção implícita e não a viagem mental no tempo que contribui para a produção da ação possam também ser consideradas moralmente relevantes ou moralmente de peso mesmo que sejam ações mais simples como essa ação que eu falei de reagir de maneira violenta numa situação então nesse sentido sim teria alguma relevância bom a Fabiana ainda tem uma pergunta Bia eu só queria que você fizesse um comentário rápido comparando esse modelo da prospecção implícita e a teoria do marcador somático e do Damasio algo similar entre essas duas entre o modelo que você mostrou e a teoria dele ok vou te adiantando que tenho competência para isso mas tentarei sim na verdade o Gerhans e o Sander eles falam um pouquinho dessa teoria do marcador do somático quando eles discutem aquele experimento mental do Iowa Gamble em Kafka porque normalmente se diz que nessa tarefa justamente essa resposta a condutividade da pele do sujeito que está jogando o jogo ela seria um marcador somático justamente a ação que o agente tem emocional aos montes de baralho e que explicando qual é o baralho que é vantajoso e qual é o baralho que é desvantajoso né então pelo que eu entendo o Gerhans e o Sander eles consideram que eu vou eu vou sugerir eu vou sugerir que a gente faça o seguinte nós já estamos assim um pouquinho adiantados no horário então nós vamos fazer o seguinte eu vou pedir a Beatriz que responda a Fabiana diretamente e e por aqui eu vou ter que encerrar porque a gente já está vamos dizer assim já dentro do horário previsto para encerrar também tá peço desculpa Fabiana peço desculpa Beatriz mas vocês duas certamente vão poder continuar inclusive essa conversa amanhã aliás eu vou retomar esse tema amanhã também do Gerhans e da Kenneth contra vamos dizer assim o que eles chamam de neurocentimentalismo vamos dizer assim no artigo de 2010 né e que vai aparecer essa discussão aí sobre o sobre o marcador somático e essas reações vamos dizer assim de tipo um né para para a deliberação moral bom eu quero agradecer a todos que participaram hoje eu acho que a gente teve um excelente primeiro dia né as discussões foram bastante interessantes sobre vários aspectos agradecer as pessoas que nos assistiram aqui nós tivemos uma média de quatro a cinco pessoas fora nós assistindo aqui pessoalmente outros quatro cinco assistindo em vários momentos diferentes pelo streaming uma plateia de dez fora nós para esse tema eu acho que já é um lucro não é fácil reunir esse gente interessada para falar sobre isso bom amanhã então a gente começa um pouquinho mais tarde amanhã a gente inicia deixa eu ver aqui mesmo qual é o horário peraí quatro e meia né quatro e meia amanhã é quatro e meia que a gente começa com a palestra da Nara depois às seis a palestra do André e a minha fica por último às sete e meia das sete e meia até umas nove no máximo ok então agradeço a todos um bom descanso amanhã tem mais um bom descanso